Hoje vou te ensinar, vai ter que revolar Fazendo o quadradinho e descendo devagar Ai papi, estou em lugar Ai papi, mamacita Deixa, senta menino, não se esqueça Vê se com essa novinha vai Mas eu quero trair a minha namorada Vê dançar, vê dançar Vamos depois, essa história é outra vez novações Bolívia, muito obrigada por tudo Fiquem com Deus, tamo junto Até a próxima Tchau